e boa noite pessoal que bom tá com vocês aqui no YouTube eu vim mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho aqui no TSE em Brasília tá é para quem não sabe nós estamos vivendo um momento muito importante aqui eu estou aqui no setor de imprensa né muitos jornalistas já fazendo reportagens ali vocês podem notar atrás de mim né o TSE preparou toda uma estrutura para receber vocês né os jornalistas os meios de comunicação então ó vou mostrar para vocês aqui para matar a curiosidade olha como é que tá ficando bonito aqui ó um telão né o setor de divulgações das eleições de 2022 né então é bem legal tá vamos conhecer mais um pouquinho vem comigo aqui eu vou mostrar para vocês tá vai mudar de câmera aqui aqui também ó você tô também de divulgações né vários jornalistas podem conversar é manter os o público de você o público deles informados sobre as eleições das câmeras aqui a das emissoras de TV né olha que bacana o TSE preparou para toda essa estrutura para os jornalistas poderem acompanhar e levar até você as informações pertinentes às eleições tá então vamos conhecer um pouquinho melhor os computadores para os jornalistas poderem também fazer as suas matérias deixar você mais informado tá aqui mais um telão para você também para o jornalista também ficarem tranquilamente poderem participar de forma clara objetiva é levar as informações até vocês que estão em casa estão em casa tá só lembrando que eu fui eu fui autorizado aqui pelo servidor do tribunal a fazer essa filmagem aqui dentro ali também vocês podem perceber é as emissoras de televisão rede globo tv record a empresa brasileira de comunicação já estão aqui junto com as suas mãos para poder fazer esse trabalho de divulgação tá aqui ó algumas mesas e com certeza irão comparecer para alguns jornalistas repórteres né com seus computadores ou seja o TSE está acolhendo toda fazendo toda uma estrutura estrutura para colher essas pessoas que vão levar até a você essa essas informações importantes tá então aqui tem um telão muito bonito da justiça eleitoral aqui em brasília olha que bacana então jornalistas estão todos convidados né com certeza irão para comparecer aqui para poder fazer essa matéria e acompanhar de perto né esse ano tá sendo bem bonito olha a estrutura que o TSE preparou para a imprensa em geral tá aqui fora também é bem bonito para vocês também olha que bacana então vocês vão acompanhar de casa tudinho olha gente podem entrar no site do TSE tse.gov.br tse.gov.br vocês estarão acompanhando tudinho tá aqui estão alguns jornalistas já trabalhando para esse fim de semana aqui mais um telão tá mais um telão várias emissoras de tv aqui já fazendo as suas suas divulgações as primeiras matérias né eu fico muito feliz de trabalhar aqui esse sou eu eu sou Fabrício Rodrigues trabalho em um dos gabinetes aqui do tribunal eleitoral tá bem bacana aqui ó atrás já temos uma mais uma pessoa fazendo a matéria de mais uma emissora de televisão mais uma mais um telão que com certeza ficará lotado de jornalistas e repórteres acompanhado aqui eles estão testando já bacana ali a gente tem que ficar em silêncio para que eles possam fazer o trabalho dele direitinho tá bem bacana pra gente não atrapalhar pra gente não atrapalhar olha aí assessoria de imprensa tá pra vocês acompanhar estão fazendo já os primeiros testes pra vocês acompanhar que bacana e aí acham legal espero que sim então esse é os bastidores um pouquinho aqui do tribunal eleitoral aqui em Brasília eu preciso conhecer um pouquinho sobre como será o nosso trabalho aqui durante esse período de eleições acho bacana ali fazendo já reportagem ó né do próprio tse é o nosso repórter né aqui alguns repórteres também com certeza provavelmente domingo aqui vai estar lotado tá estará com certeza bastante pessoas aqui a a a entrada no tse ficará bem restrita então você pode se informar melhor você que é repórter deve se informar melhor de como vai ser essa entrada de servidores e também dos colaboradores e da imprensa então tudo tá informado lá no site no próprio site tá bom tse.gov.br um grande beijo no coração de vocês veja como é que é bonito o nosso prédio né da justiça eleitoral aqui em Brasília olha que bacana ali é o prédio TST né eu já tô indo pra casa depois de um dia de trabalho então gente volta inconsciente sem briga sem debater com seus familiares que seja uma eleição tranquila afinal nós vivemos numa democracia então eu peço a vocês que possam né fazer deste momento momento muito bonito momento sério vocês acompanharam ontem pela TV Globo claro que tivemos alguns contratempos nesse nesse debate algumas coisas que não foram muito agradáveis mas deu pra entender um pouquinho a proposta de cada de cada candidato também nas outras nas outras nos outros debates nas outras emissoras de televisão tá bom então eu desejo pra você que vote mas vote consciente não apenas só para o seu para o seu como se diz deixa eu dar um pause aqui pronto para o seu interesse próprio tá mas pensando também na em geral no seu próximo no seu semelhante não pensando somente em si tá bom um grande beijo no seu coração a gente se vê aí qualquer coisa podem mandar mensagem aqui no grupo no youtube no facebook no whatsapp no meu instagram provavelmente esse vídeo ficou um pouquinho grande e ele vai ser colocado no meu youtube lá no meu canal rádio eu amo nossa senhora sim ou até um pedacinho lá no meu instagram fabriciorodriguesoficial compartilha esse vídeo com outras pessoas se inscreva no meu canal se inscreva no meu instagram no meu facebook será um prazer conhecer vocês também e a gente é participar desse momento tão especial da democracia tá bom beijo beijo fiquem com deus e até a próxima eleições 2022 tchau tchau agora é um bônus pra vocês tá agora eu vou pra casa olha que bonito ficou bem bacana o TSE tá investindo bastante olha certeza que vocês vão gostar desse ano tudo isso pra vocês vocês jornalistas imprensa né tudo isso pra vocês que o TSE preparou tá bom é isso